Fala rapaziada do canal Snipe do Voo rapaziada aqui atendendo o pedido de um inscrito pessoal eu vou fazer um vídeo aqui explicando o suporte de câmera que eu uso aqui na cabeça é muito simples pessoal é um boné boné de abadura aqui eu uso uma câmarazinha GoPro e aí naquela base que veio a câmera pessoal eu recortei a base da própria caixa como vocês estão vendo aqui ó recortei a base da própria caixa e colei aqui nesse boné de abadura e nunca mais soltou pessoal e aqui eu coloquei na a base já vem suporte de baixo eu só coloquei esse suportezinho de cima aqui ó aí eu desenrosco aqui o boné comum de abadura aí eu pego o pezinho da GoPro aqui pessoal encaixa aqui dentro ó é muito simples rapaziada não tem dificuldade nenhuma aqui você centraliza o parafuso e eu vou centralizar o parafuso aqui eu acho que a música aqui certo deixa eu ver se tá na música certa para não entrar montado para não noir a cabeça do parafuso lá é muito ó lá é muito fácil eu não achei a rosca certa aqui não tem hora que dá trabalho de achar não vai rascar tudo não beleza aí pessoal a posição que eu uso é essa peça eu uso nessa posição aqui ó o boné de abadura e esse aí é meu suporte aí para para fazer a filmagem nas caçadas não vou ir para vocês aí rapaziada eu creio que que se não for um suporte de GoPro dá para você adaptar um suporte de celular a ideia tá aqui ó um boné de abadura e aí vocês dá um jeito de de colar um suporte de celular aqui ó na aba do 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 boné muito grande ele é firme depois põe na cabeça aqui ele firme mesmo ó tá vendo aí vocês colocam suporte de celular aqui e dá um jeito de colocar o celular para filmar pessoal eu creio que dá para fazer aí tranquilo também com o celular de vocês aí para vocês não precisar tá gastando ainda uma câmera de ação cara ou então vocês compra uma câmera de ação de acordo aí for vocês conseguir comprar aí uma câmara Zinho boa pessoal porque se é melhor um celular do que uma câmara ruim que a imagem fica muito borrada uma câmara ruim entendeu aí às vezes com celular e a maioria do celular o filme muito bem é isso aí pessoal e se for o vídeo de hoje aí deixa o like aí rapaziada deixa o like e comenta aí o que vocês acharam qualquer dúvida aí pode estar perguntando para mim que eu vou estar respondendo aí no vídeo beleza e esse foi um vídeo aí a pedido de um inscrito e qualquer dúvida que você estiver aí no canal e sobre as coisas que eu faço aqui pode pedir eu farei um vídeo aqui respondendo todo mundo assim que possível beleza rapaziada tomam junto aí e é nóis até a próxima caçada valeu